Música 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 Achei um cara com o moleque maior que o seu ali em chão. Tá tendo, moleque. Tem que ostentar. Ostentar o black power. Power to the people! Quem é fã do Chuck D, moleque? Meu Deus, meu terceiro pai, não? Queria ter um pai assim. Um segundo, um segundo pai, teve um que não me assumiu como filho. Ok? Sem ressentimento. Deveria ser feio também demais. Caboio falou o quê? São esses motivos. Sim, sim. Achei. Achei. Essa é a pergunta. É a pergunta. Obrigado.